Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho com um vídeo super interessante, extremamente importante para algumas pessoas sobre como acabar com a vontade de comer doce. Todo mundo belíssimo docinho ali, aqui de vez em quando, que é super normal, mas existem pessoas que são extremamente viciadas no açúcar, então se você é essa pessoa, fica aí com você que eu vou falar. A gente sabe que o açúcar é o inimigo número um quando a gente está tentando perder peso, perder gordura localizada, além de fazer uma danada saúde, né? Mas antes de começar, já vou adiantar que eu não sou nutricionista, eu sou curiosa. Então todas as informações e dicas que eu vou passar aqui para vocês hoje foram passadas pela minha nutricionista, eu sou super preocupada com a minha alimentação, com a minha saúde, vocês sabem disso. Então pelo menos para mim, eu preciso, antes de começar a seguir alguma coisa, eu preciso entender como aquilo funciona, por isso que eu estou tomando a liberdade de fazer esse vídeo para vocês hoje, porque eu também sei que tem muita gente que não tem acesso a essas informações, embora eu super recomendo de uma nutricionista, eu acho que é o passo número um, se você quer mudar o seu estilo de vida, que tudo começa pela nossa alimentação, né? Mas essas informações que eu vou passar para vocês hoje é como o nosso corpo funciona, né? Biologicamente falando, de forma geral. Então essas dicas são aplicadas a todo ser humano. A não ser que você tenha algum problema de saúde, diabetes, etc. Aí é outra história, mas enfim, vamos lá. Então o primeiro passo é entender como o nosso corpo funciona. Nós temos níveis de açúcar no nosso sangue, certo? Quando a gente ingere algum alimento, esses níveis começam a subir. Aí vai que a gente se joga na barra de chocolate, os níveis de açúcar no sangue vão lá em cima. E quando a gente faz isso, a gente eleva a insulina. A insulina é um hormônio que trabalha com o pâncreas. Eu sei disso porque eu já tinha que fazer um pâncreas. Enfim, ele que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Quem diabético deve saber disso, eu não sou, graças a Deus, tô linda. Mas tive chances de ser, por isso que eu sei de tudo isso. Mas enfim, o nível de açúcar lá em cima, o corpo fica doido, não sabe o que fazer com tanta energia, porque o corpo, ele transforma açúcar em energia e gordura em energia. Já chego lá pra vocês entenderem. E não sabendo o que fazer com tanta energia, o que ele faz? Ele estoca. E eu já comentei isso com vocês em outro vídeo sobre como perder barriga. Vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu, porque é super interessante. Enfim, ele estoca aquela energia que consequentemente vira gordura, muitas vezes localizada na área da barriga. Por isso que tem muita gente magrela com a pancinha, porque é um dos lugares que o corpo mais estoca gordura. E eu já expliquei isso no outro vídeo pra vocês também. Tá, agora que a gente já sabe como nosso corpo funciona, então qual seria a estratégia pra acabar com a vontade de comer doce? Primeiro passo é manter os níveis de açúcar balanceados. A gente já sabe que quando ele vai lá em cima, não é bom. Mas quando ele vai lá embaixo, não é bom. A maior vontade de comer açúcar, ela vem quando a gente passa um certo período sem se alimentar. E é por isso que é tão importante comer 6 refeições ao dia, ao invés de 3 refeições ao dia. E tem muita gente que se alimenta assim, né? Café da manhã, nada. Almoço, nada. Janta. Então é nessas horas que o nível de açúcar no sangue vai lá embaixo. E há essa necessidade de se alimentar de doce, não simplesmente por você estar com vontade, e sim o seu corpo pedindo, a necessidade do seu corpo. Mas não pense que o açúcar tá só embutido no doce, não. O Big Mac Mew equivale a 236% da quantidade de açúcar que você deveria consumir diariamente. Vamos dizer, por exemplo, que você tomou café da manhã, 8 horas da manhã, é 1 da tarde, você não comeu nada. Seus níveis de açúcar estão lá embaixo, tá dando tremedeira. Nesse caso de emergência, o certo é sempre ter alguma fruta na sua bolsa, porque a fruta é açúcar, né? Açúcar é açúcar, mas é açúcar natural, vem com outros nutrientes. A maçã, por exemplo, é rica em antioxidante. Então, a fruta consegue estabilizar os níveis de açúcar. Mas pra acabar com esse vício, com essa dependência que é o açúcar, existem 4 tipos de alimentos que você precisa introduzir na sua alimentação pra realmente balancear os níveis de açúcar no sangue e não te dar essa vontade louca de viver de açúcar. Então, o primeiro tipo de alimento que a gente precisa consumir é a proteína. Carne branca, carne vermelha, ovos, até o e-proteína, que hoje em dia muita gente usa pra emalhar, pra eterno, proaceno, diferente... Tô falando rápido, né? Diferente de quando a gente come um pedaço de bolo, por exemplo. Quando a gente come um pedaço de peixe, os níveis de açúcar no sangue, eles continuam a subir, mas não drasticamente, eles sobem lentamente e, enquanto isso, o corpo vai pegar aqueles nutrientes, transformar aquele peixinho em energia pro seu corpo, mas sem aqueles saltos loucos de pico de glicose. Então, introduz a proteína, se possível, em todas as suas refeições do dia. Segundo, consumir alimentos ricos em gordura boa. Como eu falei pra vocês, o nosso corpo transforma açúcar em energia e gordura em energia. Se você para de comer o açúcar e começa a consumir alimentos ricos em gordura boa, eu falo gordura boa porque alimentos em gordura boa, eles têm tantos outros nutrientes benéficos no nosso corpo, então não vale consumir bacon. Quando você consome alimentos ricos em gordura boa, o corpo vai pegar os nutrientes daquele alimento, pegar aquela gordura, transformar em energia, que consequentemente vai ajudar na perda de peso e regular os níveis de açúcar no sangue, que consequentemente vai te ajudar a se livrar daquela vontade de comer doce de alho. Quais seriam esses alimentos ricos em gordura boa? Amêndoa, abacate, adscoco, chia. Então, todos esses alimentos, apesar de ser rico em gordura, é uma gordura boa que vai te ajudar até na perda de peso. Então, pode jogar. Terceiro, alimentos ricos em fibra. Fibra ajuda a gente a se sentir mais cheirinho, mais satisfeito por mais tempo, além de ajudar também no funcionamento da flora intestinal. Então, banana, pera, maçã, morango, brócoli, vegetais em geral, fruta ainda tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque fruta tem açúcar, né? Açúcar é açúcar, então apesar de ser um açúcar natural, tem que tomar um pouquinho de cuidado, não comer muito. Mas os vegetais, gente, vegetais tudo de boa, porque além de trazer vários benefícios pro nosso corpo, ainda não engorda, é um carboidrato, nos dá energia, né? Mas a gente pode comer à vontade. Eu amo meus brócolis. Eu, por exemplo, na minha janta, coloco um pouquinho de massa às vezes e o resto do prato é recheado de vegetal, principalmente o brócolis, porque eu sou a louca do brócolis. Isso realmente me faz eu me sentir mais cheia por mais tempo. Então, se joga no brócolis. Quarto tipo de alimento é probiótico. Probiótico a gente encontra em leite, em iogurte, mas eu como não tomo nem leite em iogurte, eu tenho que tomar suplemento. O Nick e o James, eles tomam leite aqui em casa, mas todo mundo toma o suplemento também de probiótico. O probiótico, pra quem não sabe, ajuda na luta contra bactérias, também regulando a flora intestinal. De forma geral, o probiótico é ótimo, principalmente quando você sai de um período de antibiótico, né? Porque o seu sistema imunológico vai lá embaixo, então ele ajuda a regular, ajuda a fortalecer. Então, indiretamente, ele ajuda também a regular os níveis de açúcar no sangue, que vai acabar com essa vontade de comer doce. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que possa te ajudar, porque conhecer, saber como o nosso corpo funciona é a melhor forma de alcançar objetivos, né? Procure uma nutricionista, que com certeza ela vai traçar um plano certo pra você. É muito mais fácil a gente chegar a um objetivo, quando a gente tem um profissional do nosso lado, né? E isso eu posso deixar o último conselho aqui. Fuja de industrializado, coma comidas de verdade. Eu sei que tá uma febre de comida industrializada por aí. E esse caminho mais fácil pode até te trazer benefícios, né? A curto prazo. Mas e aí? A longo prazo, daqui uns anos, como é que a sua saúde fica? Não tome um tempinho pra cozinhar comida de verdade, porque o seu corpo vai agradecer. E é notório, assim. A pessoa pode até ser magrinha, bonitinha, pode até ver resultado em questão de peso, ficar com o corpinho legal, mas só comendo comida de verdade mesmo, absorvendo todos os nutrientes que a gente vê, essa diferença no nosso cabelo, na nossa pele, é outra coisa. Então invista em comida de verdade. Mas é isso. Não deixe de clicar no gostei pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra que bastante pessoas possam ver e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!